No primeiro jogo da noite, o Eletro Londrina, Amazônia Correias e Ate F3 de camisa branca atropelou o Tintas Grafitex Mercadão das Tintas Cambé. Destaque para a patacoada do goleiro no terceiro gol. Tentou tirar a bola com o olho, só que não deu. Olha o desespero do colega de time. Olha o gol, Gerardo! Olha o gol, Gerardo! Olha o gol, Gerardo! Olha o gol, Gerardo! Na sequência, mais dois gols para fechar a conta. Fim de jogo, 5 a 0. Na outra partida da noite, muito equilíbrio. O Jacal e Estruturas Metálicas marcou o primeiro. Fez também o segundo. E chegou a abrir 3 a 0 de vantagem com gol de goleiro, de muito longe. Mas aí, começou a reação do Via Telecom, Cantone e Revisões Net. A equipe igualou o placar. E passou à frente, 4 a 3. Mais um gol, empate novamente. No finalzinho, chute cruzado e alegria do Via Telecom, Cantone e Revisões Net, 5 a 4.